Maravilha 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 Prejuízo 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 Piedade 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 Estrondo 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 Concentrado 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 Aferir 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 Abuso 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 Também 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 Cantar 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 Levantar. 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 Maravilha. Maravilha. Prejuízo. Piedade. Piedade. Extrondo. Extrondo. Concentrado. Concentrado. Referir. Referir. Abuso. Abuso. Também. Também. Cantar. Cantar. Levantar. Levantar. Mosca. 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 Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Célula 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 Nenhum 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 Helicóptero 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 Completo 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 Série 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 Refeição Refeição Exatamente 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 Marinheiro 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 Mosca Mosca Apoio Suporte Apoio Suporte Célula Nenhum Nenhum Helicóptero 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 Completo Completo Série 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 Marinheiro 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 Embrulho 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 Charme 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 Contuso Osso 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 Oficina Unir 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 Mudança 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 Divicar 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 Sentar 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 Ruze 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 Embrulho Embrulho Charme 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 Conteúdo Conteúdo Osso Osso Oficina 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 Debicar Debicar Sentar Sentar Rude Rude Passeio 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 Todos 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 Corrigir 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 Assistência 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 Crescimento 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 Sucesso Rá 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 Sucesso 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Frase 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 Lixo 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 Passeio Passeio Todos Todos Corrigir Corrigir Assistência 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 Crescimento Crescimento Rá Rá Sucesso Sucesso Arranha seu 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 Vela Qualidade Galão 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 Posição 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 Polgar 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 Quanto 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 Pelo Pelo Pele 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 Ordenar 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 Propósito 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 Grávida 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 Vela Vela Qualidade Qualidade Galão 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 Posição 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 Polgar Polgar Conto 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 Propósito Grávida Grávida Devidamente 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 Golfe 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 Roda 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 Assustador 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 Asustador Sorriso 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 Lembrar 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 Dor 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 Recibo 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 Posso 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 Resposta 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 Devidamente Devidamente Golf 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 Roda Roda Assustador Assustador Sorriso 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 Recibo. Posso. Posso. Resposta. Resposta. Realmente. 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 Flutuador. 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 Em. 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 Metade. 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 Genético. 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 Condição. 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 Partida. 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 Presto. 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 Brilho. 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 Realmente Flutuador Flutuador Em Em Metade Metade Genético Genético Condição Condição Partida Partida Preço Brilho Brilho Morto Morto Prisão 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 Arremesso 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 Cajado 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 Geneticamente Tópico 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 E E E I I Susto 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 Diretor 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 Energia 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Prisão 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 Arremesso 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 Cajado 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 Tópico 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 E E E Susto 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 Diretor 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 Energia 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Olavo 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 Romance 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 Falta 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 Arranjo 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 Esmagas 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 Falha 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Marinho 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 Guia 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 Único 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 Romance Romance Falta 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 Arranjo Arranjo Esmagas 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 Marinho Guia Guia Único Único Relativo 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 Padronizar 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 Livro 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 Sveir 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 Idioma 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 Clima 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 Folha Relativo Relativo Padronizar Padronizar Livro Livro Cheveiro Cheveiro Idioma Idioma Droga Droga Clima Clima Futuro Futuro Para Para Folha 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 Contemplar 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 Membro 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 Lobo 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 O O O O Entromper 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 Interromper Estéreo 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 Graduado Graduado Suspiro 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Favorito 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 Contemplar Contemplar Membro 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 Lobo 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 OU OU Interromper 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 Para trás Para trás Favorito Favorito Nós 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 C C C C Frir 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 Acima 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 Bastos 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 Agora 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 Piloto 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 Linha 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 Desenvolvimento 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 salto, 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 nós, nós, ser, ser, ferir, ferir, acima, acima, paz todos, paz todos, agora, agora, piloto, piloto, linha, Linha, desenvolvimento, desenvolvimento, salto, salto, microfone, 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 justa, 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 terra, 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 jarro, 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 engenheiro, 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 juntos, 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 campanha, 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 joalher, joalho, joalho, juá , joaliheria, nato, nas, Nascimento 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 Dificuldade 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 Microfone Microfone Justa Justa Terra Terra Jarro Jarro Engenheiro 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 Juntos Juntos Campanha 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 Joalheria Joalheria Nascimento Nascimento Dificuldade 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 Parlamento 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 Afiado 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 Aldeia 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 Ferro 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 Reescrever 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 Convite 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 Superação 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 Molhado 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 Arroz 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 Responder 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 Parlamento Parlamento Afiado Afiado Aldeia Aldeia Ferro Ferro Reescrever Reescrever Convite Convite Superação 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 Molhado Molhado Arroz 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 Responder 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 Tentativa 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 aro 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 imaginação 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 fraco 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 Parece Quiloroso 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 Capacete 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 Sofra 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 Deslizar 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 Negligência 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 Tentativa Tentativa Aro Aro Imaginação Imaginação Fraco Fraco Parece Parece Quiloroso Quiloroso Capacete 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 Tempestade 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 Diferente 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 Sangue 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 Vida 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 Cheiro 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 NÃO MAIS NÃO MAIS NÃO MAIS NÃO MAIS NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL GERENTE 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 PLACA 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 ORGULHO 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 TEMPESTAD 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 DIFERENTE DIFERENTE SANGUE SANGUE VIDA 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 CHEIRO CHEIRO NÃO MAIS NÃO MAIS NÃO MAIS NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL GERENTE ORGULHO Orgulho Esboço 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 Agência 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 Selvagem 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 Precisar 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 Surpreender 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 Consciente 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 Onça 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 Quer 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 Ovelha 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 Intentar 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 Esboço 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 Agência 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 Selvagem 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 Precisar 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 Surpreender 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 Consciente 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 Onça Onça Ovelha Quer Quer Ovelha 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 Intentar Intentar Mundo 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 Trancar 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 PENSAR 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 PÚBLICO 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 CONCHÃO 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 ORIENTAL 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 RELAÇÃO 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 ATENÇÃO PROFUNDO 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 ATENÇÃO 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 A NÃO SER QUE 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 MUNDO MUNDO TRANCAR 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 PENSAR 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 PÚBLICO PÚBLICO CONCHÃO 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 ORIENTAL 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 RELAÇÃO RELAÇÃO PROFUNDO PROFUNDO ATENÇÃO 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 A não ser que a carimbo. carimbo evita 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 turista 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 cooperação 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 tudo 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 armo 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 Confundir 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 Científico 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 Carimbo Evita Evita Turista turista cooperação cooperação tudo tudo pombo arma arma confundir confundir científico científico reclamar 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 planeta 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 amostra 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 avançar 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 Fabricante 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 Honestidade 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 Reciclar 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 Aventura 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 Interruptor Interruptor Esferrapado 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 Reclamar Reclamar Planeta Planeta Amostra Amostra Avançar Avançar Fabricante Fabricante Honestidade Honestidade Reciclar Reciclar Aventura Aventura Interruptor Interruptor Esferrapado Esferrapado Definitivamente 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 Monstro 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 Passatempo 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 Superado 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 Amedrontar 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 Permanecer 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 Atraente 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 Reserva 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 Característica 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 Pressa 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 Definitivamente Definitivamente Mostro Mostro Passatempo Passatempo Separado Separado Amedrontar 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 Permanecer 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 Atraente 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 Reserva 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 Característica 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 Pressa 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 Esperança 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 Marizo 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 Postar 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 Valioso 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 Morte 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 Eleção 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 Hora 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 Bastão Traço 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 Representar 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 Esperança Esperança Marido Postar Postar Valioso Valioso Morte Morte Eleição Eleição Hora Hora Bastão Bastão Traço Traço Representar Representar Arquiteto 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 Ebaña 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 Presente 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 Psicote �� Grugeta 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 Automóvel 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 Limite 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 Importam 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 Trevanhos 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 Arquiteto Arquiteto Culpa Culpa Avelha Avelha Roteiro 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 Presente 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 Grujeta Grugeta Automóvel 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 Limite 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 Importam Importam Trabalhos 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 Vista 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 Isto. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Herói. 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 Dobra. 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 Criança. 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 Mansa. 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 Destruir-se. 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 Relógio. 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 Expedição. 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 Lista. 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 Isto. Isto. Cópia de. Cópia de. Herói. Herói. Dobra. Dobra. Criança. Criança. Mansa. Mansa. Destruir-se. Destruir-se. Relógio. Relógio. Expedição. Expedição. Faculdade. 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 Sensato. 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 Sensato Do 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 Círculo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Educado 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 Nomear 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 Poder 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 Prova 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 Faculdade Faculdade Sensato Sensato Do Do Círculo Círculo Meio Ambiente Meio Ambiente Educado Educado Nomear Nomear Poder Poder Prova Prova Poeta Poeta Chocar 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 Advertir 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 Pequeno 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 Medic 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 Poluir 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 Discordar 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 Nem 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 A regra A regra A regra A regra Braço 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 Favor 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 Chocar Chocar Advertir Advertir Pequeno 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 Médico Médico Poluir-se Poluir-se Discordar 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 Nem Nem A regra A regra Braço 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 Favor 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 Poluição 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 Faço 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 Luva 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 Liva 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 Aceita 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 Multidão 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 Opinião 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 Miserável 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 Pia 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 Topum 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 Poluição Poluição Faço Faço Luva 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 Lida Lida Aceita Aceita Multidão Multidão Opinião 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 Miserável Miserável Pia Pia Topum 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 Cosamento Casamento 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 Trigo 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 Clientes 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 Estado 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 Amizade 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 Suavemente 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 Inferior 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 Discar 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 Caverna 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 Respirar Casamento Trigo Cliente Estado Estado Amizade Amizade Suavemente Suavemente Inferior Inferior Discar Discar Caverna Caverna Respirar Respirar Desenhar 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 Mensagem Gileia 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 Bem sustido Bem sustido Bem sucedido Bem sucedido Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Touro 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 Experimentares 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 Borda 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 Força 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 Golpe 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 Desenhar Desenhar Mensagem 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 Gileia 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 Bem sucedido Bem sucedido Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Piccais Tôro 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 Experimentares Tôro Tôro Experimentares Tôro Força. Golpe. Golpe. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Desempenho. 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 Equipamento. 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 Torta 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 Sombrio 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 Silencioso 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 Sobre 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 Parceiro 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 Comprimido 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 Que 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 Aceno Com a cabeça Aceno Com a cabeça Desempenho 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 Equipamento Equipamento Torta 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 Sombrio 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 Silencioso 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 Sombrio 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 Que é curioso, 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 curioso. Jardim da infância, jardim da infância. Jardim da infância, pote, 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 doença. Doença, doença. Doença. Desajo. 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 Sexo. 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 Você. 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 Latido 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 Humor 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 Perto 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 Curioso Curioso Jardim da Infância Jardim da Infância Pote Pote Doença Doença Desajo Desajo Sexo Sexo Você Você Latido Latido Humor Humor Perto Perto Trimestre 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 Assim 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 Louco 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 Alvorecer 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 Negativo 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 Superfície 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 Explosão 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 Continente 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 Resgatar 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 Brilhante 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 Trimestre Trimestre Assim 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 Louco Louco Alvorecer 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 Negativo 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 Superfície 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 Explosão 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 Continente Dim�ers Extar Resgatar Briante Briante Órgão 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 Repítulo 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 Engraçado 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 Restaurante 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 Compartilhares 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 Colocar Culcar 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 Entijar 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 Reunir 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 Plação 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 Submarino 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 Órgão Órgão Capítulo 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 Engraçado Engraçado Restaurante Restaurante Compartilhares 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 Reunir. Plação. Plação. Submarino. Submarino. Deixei. 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 Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Frequência. 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 Estabucer. 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 Mascarar. 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 Vidro. 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 Brigo. 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 Pé. 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 Até. Bice. 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 Deixei. Deixei. Interpretar mal. Interpretar mal. Fé. Frequência. Frequência. Estabucer. Estabucer. Mascarar. Mascarar. Vidro. Vidro. Perigo. Perigo. Pé. Pé. Até. Até. Bice. Bice. Colecção. 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 Bastante. 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 De. De. Tela. 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 Aranha. 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 Fábula. Fábula. Libra. 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 um negócio um negócio um negócio um negócio aceitar 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 ano 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 coleção coleção bastante bastante de de tela tela aranha aranha fábula 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 libra libra um negócio um negócio aceitar aceitar ano ano calma 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 transiunte 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 Dispositivo 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 Explorar 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 Estalar 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 Nós 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 Cidadão 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 Nuvem Nuvem Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Cabelo 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 Calma Calma Transiunte 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 Dispositivo Dispositivo Explorar Explorar Estalar 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 Nuvem Em direção a Em direção a Cabelo Cabelo Habilidade 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 Oxigênio 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 Basquetebol 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Hospedeiro 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 Solteiro Solteiro Rápido 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 Tradicional 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 Ubicar 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 Indicar Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Habilidade 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 Oxigênio 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 Basquetebol 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 Do Mar Do Mar Do Mar Hospedeiro 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 Solteiro Solteiro Rápido 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 Tradicional 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 Indicar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Fada 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 Necessário 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 Função 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 Cena Siena Solgav Mais velho Balanço 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 Leão 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 Transmissão 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 Metro 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 Fada Fada Necessário Necessário Função Função Siena 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 Salgav 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 Mais velho Mais velho Balanço 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 Mê-tô.